E aí, pessoal, tudo bem? 2022 chegou com força total, não chegou? Eu tenho certeza que pra vocês vai ser um ano perfeito, um ano maravilhoso. 2021, pra muitas pessoas, foi um ano de muita luta e, às vezes, algumas derrotas. Mas eu tenho certeza que todos vocês tiveram grandes vitórias. Graças a Deus, pra mim, 2021 foi um ano que eu trabalhei muito. Foi um ano de muito trabalho, muito investimento, criando muita coisa diferente. E o que eu quero com vocês, nesse ano de 2022, eu quero fazer um canal diferente. Um canal onde eu possa ajudar vocês a encher mais a sua agenda, dar dicas do que eu estou fazendo e que tem dado certo. Segunda-feira, amanhã, dia 3, iremos ter uma live pelo Google Meets. O link tá aí embaixo. Quem quiser participar, participe. Eu não sei quantas pessoas podem entrar nessa sala. Apesar do meu Google Meets ser pago, eu não sei quantas pessoas podem entrar nessa sala. Então, fiquem atentos. 19 horas, vamos ter um bate-papo incrível. Nós vamos falar sobre o fotógrafo multimídia, sobre vídeo, sobre fotografia, sobre drone. Tudo que tem dado certo no meu universo da fotografia, eu quero falar com vocês. Falar um pouquinho de cada dessas coisas, pra que vocês entendam. Que a fotografia hoje, ela é uma coisa completamente diferente do que foi há muitos anos atrás. Quando eu comecei em 86, eu sempre pregava pro pessoal, fotógrafo é fotógrafo, cinegrafista é cinegrafista. Hoje não. Hoje o fotógrafo, ele tem que ser multimídia. E vamos falar sobre isso. O que é o fotógrafo multimídia? Legal? Espero vocês amanhã, às 19 em ponto, horário de Brasília, no Brasil. Ok? Vocês de fora que me acompanham, Estados Unidos, Portugal, Japão, Alemanha. Fiquem atentos. O horário é 19 horas de Brasília. Espero vocês lá. E outra coisa. Eu vou dar a oportunidade de todos vocês falarem o que você quer, pra que a gente possa fazer um canal mais interessante. Afinal de contas, são seis anos do canal O Fotorista. Estamos aí firmes e fortes e lutando pela fotografia. Pra que a fotografia suba de patamar. Não vamos ser somente fotógrafos artistas, mas vamos ser os fotógrafos. Espero vocês lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri